Oi gente, agora a pescaria de hoje galera, agora deu certo, repara aqui ó Olha o tanto de peixe que nós pegamos aqui, eu vou despejar aqui nesse saco aqui para você ver qual as espécies de peixe que nós pesquemos lá no açude hoje galera tem várias espécies aqui de peixe, que nem camboja, tem traíra, tem sarapó tem outras espécies também, vou despejar aqui para você ver aqui ó o tanto de peixe que nós pegamos hoje galera mais de 20 quilos de peixe, olha aí ó, olha o tanto de peixe que nós pegamos galera, olha aí ó ainda tem mais peixe aqui dentro do saco, olha a traíra, olha a traíra galera, mordeu o saco aqui ó e é isso galera, deixa eu mostrar para você, mostra o tamanho dessa traíra para eles, olha aqui galera ó repara aqui o traíra da nossa região galera ó, esse aqui é o traíra, olha aí ó uma lindeza galera, uma traíra dessa aqui assada, aqui é uma beleza galera, aqui ó, filmando de novo ó e é isso galera, várias outras espécies de peixe aqui ó, esse aqui ó, vou mostrar para a galera ó esse daqui ó, esse daqui é o peixe conhecido na minha região aqui, como tambuatá galera, mas muita gente conhece como camboja né e aqui é o jiju ó, esse aqui galera, é o jiju ó, muita gente come esse tipo de peixe, eu não gosto muito, mas tem gente que come e é isso galera, vocês que gostaram do vídeo, forte abraço e se inscreva no canal e aí